Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o seu ITVC Bota casaco, tira casaco, depois de uma semana gelada, hoje tá mais quentinho e aqui dentro do estúdio tá calor pra chuchu Boa tarde, miga Mari Boa tarde, miga Tati Ricardo, Ricardo está desligando os aparelhos de ar condicionado aqui do nosso estúdio Aí a gente tá calor, ele vai e liga Aí de repente, Ricardo tá frio, ele desliga Bota casaco, tira casaco, liga ar, desliga ar Mas tá bom, eu aguento, estou equipada para esse frio Eu também Inclusive a senhora está maravilhosa no look de hoje Muito obrigada E segundo o Ricardo, executiva, mulher de negócios É, muito executiva hoje E a conta bancária? Agora eu defendo o Ricardo A conta bancária a gente fala em um outro dia, né? Isso é assunto pra outra pauta Está de acordo com o look? Cri, cri, cri Não é esse o foco do nosso bate-papo, não é esse o foco do babado O foco é falar da conta bancária dos outros Pois é, amiga Da vida dos outros Então vai, começa a festejar o veneno E eu já quero começar Não, não é nem veneno, é aproveitando esse gancho Não, tem veneno aqui também Mas quero começar com esse gancho de frio A gente sabe que nos últimos dias fez um dos frios mais altos Ai, foi um dos mais rigorosos dos últimos anos Aqui no Brasil e em vários pontos aqui E o que eu queria trazer hoje é que a mulher do Sorocaba, do cantor, a Bia Ela fez, na verdade, um ato muito generoso com as pessoas que moram na rua Ela fez uma sopa, tem até um vídeo, um caldo aí Nos dias que estava muito frio E o caldo está com a cara boa Pois é, menina E saiu distribuindo aí pro pessoal Pros moradores de rua Que bacana Eu achei muito bacana Porque assim, não são dias fáceis Eu falo, eu costumo dizer, na verdade Que pra nós, que graças a Deus Temos um teto, temos uma casa Um casaco Um casaco, um cobertor, né A gente ainda até consegue se aconchegar mais no frio Só que tem muitas pessoas Inclusive também animais de estimação, né Que estão nas ruas E esse período afeta muito Então, essa ação que ela fez Repercutiu muito na internet Porque não é todo mundo que dá a cara a tapa Ela não só fez, como ela distribuiu a sopa pro pessoal Então assim, achei muito bacana Louvável Aliás, aproveitando o gancho, migamari Muitos grupos aqui em Três Lagoas, né Grupos de igreja Grupos de amigos Fazem isso na comunidade E é muito bacana E inclusive eu gostaria de deixar os canais aqui da TVC Os canais aqui do A Casa Sua abertos Pra se você tem um trabalho como esse Ainda que voluntário E é aí que a gente precisa falar Porque tem aquela história de O que uma mão dá A outra não tem que ver Não, a gente tem que mostrar sim Que é pra engajar outras pessoas Pra motivar outros grupos Então se você aí de casa Trabalha com isso, né Com esse tipo de doação De agasalho Tá arrecadando, tá doando Alimento pra fazer sopa Pode entrar em contato aqui com a gente Que vai ser assim, muito bacana Muito prazeroso A gente contar a história de pessoas como vocês Exatamente E também, você falou da parte de mostrar É até uma informação Pras pessoas que estão precisando Nos acompanham E pede aí um help Exatamente Que seria Pro pessoal que nos acompanha Então venham até nós sim Pode mandar Seguimos Bom, de próximo Tô colando aqui na minha colinha Pode colar Porque são muitas coisas Falando de Big Brother Brasil Já não acabou? Já Mas o que repercute é o pós, amiga Ah, entendi O pós Porque assim, muita gente que sai do Big Brother Semana passada acho que até perguntei pra você O que o pessoal fazia Quando saia do Big Brother Verdade E hoje eu quero falar do Paulo André Que é assim Sabe aquelas votações Esse é o que era o atleta É, aquelas votações Que falam Ah, quem é o mais bonito Ah, quem é o mais charmoso E durante o Big Brother Brasil 2022 Deu muito o que falar Esse Paulo André Viu? Que é um atleta Mas que agora saiu da casa Né? E tá investindo na sua carreira Sabe do quê? Modelete De modelo Sabia Tá investindo na carreira De modelo Que seja um sucesso Pois é, vamos lá E você trouxe a Anitta também hoje Trouxe Na verdade trouxe um veneninho aí Que tá destilando desde 2021 Que é entre a Anitta e a MC Melody O que que acontece Eu não sei se você ficou por dentro desse babado Desse papo Lá de 2021 Lá de 2021 Não vou lembrar Onde a Anitta, né Fala em uma entrevista A respeito do pai de Melody Como empresário Eu não sei exatamente o que ela falou Por isso que eu não vou soltar aqui Mas ela falou alguma coisa Do serviço, do trabalho dele Como empresário da Melody Aí Melody entendeu por um outro lado Ou a Anitta realmente falou pelo outro lado Não sei De que o pai dela é sim Um grande e ótimo empresário E de que ela não ia precisar Da Anitta pra ser sua empresária Que ela teria o pai dela Pois bem Isso foi o início aí De uma treta A treta água passou Embaixo dessa ponte Muita, muito Muitos comentários Muitos rumores Disse, me disse E aí Chegou agora Esse ano de 2022 Em que a Melody Compra uma Lamborghini rosa Avaliada em um milhão e meio Tudo bem Aniversário Antes Fez 15 anos Tudo bem E a Anitta aparece em uma foto Com uma Lamborghini roxa Apareceu em foto Eu queria dizer Que se fosse assim Tipo Ah, dar uma foto lá Com uma Hilux Comprou uma Hilux Tô tirando foto com Hilux Mas não comprei não A Anitta tirou uma foto Com uma Lamborghini roxa E aí já saiu Que comprou uma Lamborghini Porque tem que ser melhor Do que a Melody E aí a Melody fala Ah, porque Muita coincidência Comprei num dia Comprei no outro Né E ela comprou no outro E sem medo Quem comprou primeiro A Melody Isso Mas a Anitta não comprou Ela só tirou uma foto Só tirou uma foto Que a Lamborghini estava Isso foi só uma ação de marketing É, estava no fundo E aí a Anitta fala, né Gente Sou pão dura Não gastaria Porque a Lamborghini da Anitta Valeria Tem um valor de 3 milhões e meio Nossa, muito maior Pois é E ela fala Gente, sou pão dura Não gastaria tanto dinheiro Num carro como esse Mas não comprei Se é isso que querem saber Não comprei E aí fica, né Ah, comprou sim Não comprou Não comprou, não comprou Eu acho que a Anitta Não é de esconder Acho que ela não comprou Também acho que não Mas quanta conversa fiada, hein Nossa E qual que é a sua Lamborghini Que está ali fora? Olha, é Fúcsia É Fúcsia Entendi A minha é Marçal Marçal Foram 2 milhões e meio Pois é E agora então Para encerrar Eu trouxe só Pyong Lee Que está em rumores É de que está com uma nova crush Ele que separou da sua mulher Um pouco depois de sair do Big Brother Essa crush é a Kessy Ela é uma jornalista Mas assim É brasileira com esse nome? É brasileira Muito bonita Jornalista Muito bonita Mas não diz Pyong Que não tem nada a ver não Só um rolinho Só um rolinho Entendi Acabou de sair de um casamento Não quer firmar namoro Pois é Eles sempre tiveram Um grande tempo aí juntos, né Mas acho que Não Pois é Ricardo está aqui falando Que ele estava traindo E ela perdoando realmente Ele traía dentro da casa? Não, ele traía ela, né Na casa Para mim foi uma traição que ele fez Olhar ou sei lá Se insinuar para uma outra mulher Sendo casado Para mim é uma traição sim Mas ela perdoou Então quem sou eu, Mari Verdana Para falar alguma coisa Ela perdoou várias Ok Amiga Mari Quem não perdoa É o nosso diretor Porque o nosso tempo se esgotou Já foi Ele já está gristando Nos nossos ouvidos Que o tempo está esgotado Te espero amanhã Sim Não, quarta Amanhã você vem, né Dá umas aparecidas aqui É, estou fazendo Tá bom E quarta tem Mari Help Sim E eu já estou até de branco Porque eu estou no clima Já está no clima de noivas Já dando spoiler Vamos dar tchau juntas? Vamos No 3 1 2 3 Beijo Tchau 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 Tchau